Música Ok, 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 ok 22 de janeiro, né rapaz Primeiro mês de 2020, né Mas já tá galgando paulatinamente aí as caminhadinhas Pra chegar a era do carnaval pra valer, né Que é o mês de fevereiro, a era do carnaval, né Nós vamos ter sorteio aqui de um par de ingressos para o cinema do Shopping da Ilha, viu Olha, quando você fala num sorteio, já aparece aí o telefone aí, ó 99971-1249 Que esse é o telefone do Zapirilo Você pode ligar Você, aliás, desculpe, você pode dizer assim Ei, eu quero ganhar o par de ingressos para o cinema, tal, não sei o que Mande foto aí do seu bairro, mande foto da sua cidade Áudio que você achar necessário Dentro dessa conexão que nós temos aqui com a programação local Da TV Guará com o telespectador Na grande São Luís e todo o estado do Maranhão A gente quer que essa união, essa força Fique cada vez mais forte dentro da gente É muito bom isso daí Para que a gente possa ter a certeza e a convicção absoluta De que nós estamos fazendo um trabalho positivo Dentro da TV Guará Como todos os apresentadores aqui da televisão Para que a gente possa colocar a TV Guará No lugar que ela realmente merece No lugar que a TV Guará remerece Então tá aí o Zapirilo 999-71249 Esse é o telefone para você ligar Tá? Você liga Aliás, pode até falar com a Tainara G Se quiser conversar com ela Não tem nenhum problema, né? Mas o melhor é mandar lá Dizer, eu quero ganhar um par de ingressos E tocar para frente o barco Para ver quem vai ganhar isso aí, tá? Vamos às notícias do portal Do portal Guará, vamos lá? Vamos às notícias? Vamos lá Mais de 7 mil pescadores maranhenses Recebem segunda parcela de auxílio Olha aí, ó A segunda parcela do auxílio emergencial Concedido a quase 70 mil pescadores Profissionais, artesanais De áreas afetadas pela mancha de óleo No litoral brasileiro Começou a ser paga nessa terça-feira Segundo informação divulgada Pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abaticimento Olha lá que negócio da mancha de óleo, né? Rapaz, isso aí é um prejuízo Que eu vou te contar Laboratório recolhe medicamentos para úlcera no estômago Que história é essa, cara? Os laboratórios Medra e Axé decidiram recolher lotes de medicamentos Com cloridato de renitidina Por suspeita de uma possível contaminação de uma substância de efeito cancerígeno Nos pacientes que consomem os produtos Os medicamentos são utilizados para o tratamento de úlcera estomacal Refluxo Dentre outros Enfermidade Teste uma coisa ruim, meu amigo Refluxo O cara está dormindo aqui de repente Rapaz, tem que tomar Aquele comprimidinho que todo mundo sabe qual é, né? Para ver se melhora O refluxo de cada um Cada um com seu refluxo Cada um com sua dor Não é não? Que legal, vamos lá Colônia de Férias na Biblioteca Benedito Leite começa nesta quarta-feira Olha aí, ó A Colônia de Férias na Biblioteca Pública Benedito Leite começa hoje É voltada para o público infantil de 6 a 12 anos de idade A programação aberta ao público é gratuita e acontece até sexta-feira 24 das 14h às 17h30 No espaço infantil Desculpem Da Biblioteca localizada na Praça de Odoro No centro de São Luís Agora depois da reforma lá, né? Daquela área do centro de São Luís Ficou muito bonito, né? Aquela Praça de Odoro Então a Biblioteca também É um manancial de informações para os nossos estudantes, né? Que chegam lá, pesquisam, livros de todas as etnias, digamos assim Você poderá, sem dúvida nenhuma, encontrar na nossa Biblioteca Benedito Leite, não é não? Novas placas serão obrigatórias a partir de 31 de janeiro em todo o país Vamos ver que placas são essas aqui O Portal Guará sabe das coisas Após sucessivos adiamentos Começa a valer a partir do dia 31 de janeiro A obrigatoriedade de uso de placa do Mercosul Em todos os estados do país Rapaz, está vendo aí O uso obrigatório em todos os estados do país Está dado o recado aí, vamos lá Medicina e Direito estão entre carreiras mais procuradas Segundo o estudo, né? Medicina, Direito, Engenharia, Pedagogia e Licenciaturas Estão entre as carreiras mais procuradas por estudante de 15 anos Em 41 países Ah, essa pesquisa Por estudante já de 15 anos fazendo essa pesquisa, viu? No Brasil, quase 2 a cada 3 estudantes Pretendem seguir as 10 profissões mais citadas no questionário do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2018 Por aqueles que fizeram as provas Está vendo aí? Essas são algumas das notícias que nós estamos levando ao conhecimento Através do nosso Portal Guará E volto a mostrar aí o Zapirilo 99971-1249 Para que você possa ligar Me diga como é que está chegando a imagem aí Da TV Guará na Grande São Luís No seu bairro, no seu interior Onde você estiver Faz, 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 faz essa gentileza para a gente Entra em contato aqui com a gente Para a gente, sem dúvida nenhuma Ter o prazer de dizer Você vai ganhar o par de ingressos para o cinema do Shopping da Ilha, não é não? Quem que não quer ganhar? O ingresso para assistir um filme legal No ar-condicionado maravilhoso Aquelas poltronas maravilhosas Quem é que não quer, né? Todo mundo quer Tá, vamos lá Vamos ver uma matéria aqui do nosso jornalismo Vamos lá O Núcleo Geoambiental da UEMA Divulgou um balanço sobre as chuvas na capital maranhense Veja o resultado aí, vamos lá A chuva começou ainda de madrugada Quando amanheceu e o ludovicense precisou sair de casa Se deparou com parte da cidade embaixo d'água Na primeira quinzena do mês choveu em São Luís 255,2 milímetros Segundo o Núcleo Geoambiental O índice pluviométrico já é o maior do que a média histórica De chuvas esperadas em janeiro aqui na capital E a previsão dos meteorologistas é que o período chuvoso siga até o mês de julho Usada por muitos motoristas logo nas primeiras horas do dia A água acumulada deixou o trânsito mais lento Mesmo na via que era para ser expressa No mercado central ficou impossível passar com veículos pequenos E até mesmo a pé O nível elevado da água fez comerciantes improvisarem barreiras de contenção Com a pista alagada, o trânsito na avenida Daniel de Latuste Também ficou mais congestionado que o normal Ao passar pelo Jaracati, mais pontos de alagamento A via que liga o bairro ao Renascença e também ao São Francisco Já é conhecida nesse período E quando finalmente conseguiu passar por esse trecho Quem chegou ao Renascença se deparou com os mesmos problemas Quem precisa trafegar pela Rua dos Cedros, Rua dos Ipês e ruas paralelas a essas Fica ilhado e o jeito é procurar outro caminho Todo ano é isso, em todos os pontos da cidade Infelizmente nós estamos a mercediço do poder público Não ver a situação da calamidade que é no período chuvoso de São Luís Esse servidor levou quase meia hora para conseguir sair do bairro Eu estou já acho que uma meia hora, eu gasto meu trajeto para o serviço uns 10 minutos Estou uma meia hora tentando passar em vários lugares alagados E foi para fugir dos pontos de alagamento Que esse motorista de aplicativo parou numa rua da Coab Próximo ao shopping para esperar a chuva passar Tempo que quase custou a sua vida As câmeras de segurança da rua registraram o momento Em que o muro caiu em cima do carro que ele estava Na hora que estava chovendo, eu parei lá para esperar a chuva passar Porque estava chovendo muito forte E quando eu percebi era só um desabando Não deu tempo para nada, não saía nada No local do acidente, os estragos causados pela chuva O muro de responsabilidade de uma empresa que realiza uma obra no local Já apresentava rachaduras segundo moradores E ficou encharcado com a chuva Mas quem passava por lá nem imaginava o risco que estava correndo Normalmente eu preciso fazer alguns serviços aqui por perto E costumo estacionar meu carro aqui do lado mesmo Bem onde caiu o muro Nunca imaginou que houvesse um risco aqui? Não, nunca imaginei Que risco, né? Um perigo aí Mas graças a Deus eu não coloquei hoje meu carro aí Meu Deus do céu Rapaz, olha aí Graças a Deus o motorista de aplicativo para o carro lá e saiu de dentro do carro Nossa Senhora, protegei essa cidade Nossa Senhora da Aparecida Voz que sois a padroeira do Brasil E São José de Ribamau, protetor do Maranhão Não é não? É isso aí Olha a nossa água mar doce aqui Nossa água mar doce, né? Lá no Iguaíba são quatro fontes maravilhosas, né? A nossa querida mar doce Deliciosa, não é não? Eita, água maravilhosa Não está aí Mostra aí Mostra aí Mostra aí o que tem aí Atualizado aí na No Instagram Da nossa mar doce Tainara Isso Mostra o que tem aí A nossa mar doce Tudo bem Vamos lá A nossa EBS Cadê a nossa EBS? Nós estamos esperando aqui a confirmação da vinda do Dr. Marcelino, né? Para vir falar sobre o projeto da energia solar da EBS Na cidade de Vagem Grande É um projeto fantástico, né? Sem dúvida alguma E você sabe quando a gente trata de pneus, né? Chovendo muito, né? Cuidado com os pneus do seu carro Você tem que, sem dúvida nenhuma, adquirir os pneus novos, né? Os biscoitos novos, pneus, né? Africanos Curva do 90 Guajajara Maracanã Santa Inês Imperatriz Balsas, né? Toda a história linda da nossa EBS Pneus aí para você, tá bom? Vamos lá Novas possibilidades de negócios com a China Olha aí Vamos ver essa história aí Vamos lá Jogamos lá O negócio da China A proposta atraiu cerca de 70 empresários de São Luís Para o workshop como importar da China A palestra, apresentada por Lincoln Fracari Indica os caminhos do mercado chinês aos empresários brasileiros O objetivo do workshop é, na verdade, orientar aqueles novos empresários que querem começar a iniciar seus processos de importação da China Ou seja, o que a gente está mencionando lá dentro? Primeiro quebrando alguns mitos, né? Da importação com a China E trazendo informações novas relevantes que podem e vão, na verdade, começar a direcionar essa mentalidade deles para essa questão de importação e para essa questão de importação com a China Com o mercado cada vez mais aberto, a China hoje é um dos mais importantes parceiros comerciais do país No Maranhão, a construção do porto São Luís tem a chancela da gigante chinesa CCCC A relação comercial com o país asiático já contou com a visita de empresários maranhenses à China em três diferentes missões Como a Secretaria da Indústria do Comércio, ao longo desses cinco anos, vem trabalhando com as missões à China Já tivemos três, que o secretário Simplício realizou, juntamente com outros empresários Começou a haver essa necessidade de mais informações E a Fé Comércio, como também a Casa dos Empresários Também nós nos unimos para que a gente pudesse trazer uma empresa Para estar trazendo essas informações aos empresários E buscar novos mercados, tanto na área da importação como na área da exportação Para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fé Comércio Este é o momento inicial, onde os empresários maranhenses passam a conhecer e analisar As vantagens ou não de negócios com a China Tudo que é de formação, nós estamos vivendo hoje uma época altamente moderna E o empresário tem que se atualizar e verificar as possibilidades Se ele de fato deve operacionalizar com esses países Não só com a China, acredito que isso vai evoluir É isso aí, negócio da China, né? Boa, boa esse shopping aí, esse encontro com empresários maranhenses Buscando novas e promissoras perspectivas É o que nós desejamos a todos, não é não? Cadê a de Petros? Momomental Shopping, 40 anos de história, não é não? E na cidade de Imperatriz Quer conferir o VT? Jogar na TV, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver De Petros, sua loja masculina desde 1977 Vestindo o homem com estilo e elegância Em São Luís, Shopping Monumental E Imperatriz Shopping Timbira Ok, 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 vamos ao nosso intervalo, vamos lá? Estamos de volta, né? Estamos de volta E nós queremos mostrar pra você na abertura desse segundo bloco As Casas Vidal, as casas de presente, né? Você vai dar um presente a alguém, o aniversário de alguém hoje, não é não? Do amigo, sei lá Então Casas Vidal tem na Rua Grande, tem na Rua de Santana E também lá no Shopping Momomental Casas Vidal, nome forte em matéria de presente, né? Toda essa gente bonita aí que faz as Casas Vidal aí Meu amigo Henrique aí do Monumental, um grande abraço, não é? E a nossa Espoma Flex Que tem a fábrica de colchões lá na Maiobinha, não é não? E acima de tudo, você quando adquire o colchão da Espoma Flex Você dorme, dorme, que ronca a noite toda, não é não? Só irmão, pode perturbar o companheiro ou a companheira, né? Mas o importante é que o sono é bom demais, não é não? Bastou sem Espoma Flex, não tem jeito, não é não? Olha, sabe como eu mostro pra vocês agora? Uma matéria maravilhosa com a nossa índia sereia, Joana Dark Que esteve lá pro Santo Amaro É um outro paraíso, né? Ligado aos lençóis, Santo Amaro Não há quem diga que não é Quem vê, veja aí, vamos lá Ligado aos lençóis, Santo Amaro Marijun, é a primeira vez aqui nessa lagoa exuberante? É a primeira vez que a gente vem, a gente está curtindo muito, passei desde cedo. Já essa é a terceira lagoa que nós visitamos e está sendo surpreendente, maravilhoso, diferente daquilo que a gente está acostumado assistindo às praias da nossa cidade, São Luís, que realmente Santo Amaro é um lugar que surpreende a gente, encantado mesmo com isso. Então, a gente pretende vir, quem sabe, mais vezes, porque é paraíso de fato daquilo que a gente só ouvia falar e hoje a gente pode estar de perto aqui curtindo, sabe, pegando esse sol. O começo foi de chuva, mas agora está maravilhoso. E olha só, gente, com quem eu estou com a Luísa, ela que é de Vitórias, mas mora atualmente em São Paulo. É a primeira vez aqui na lagoa da Andorinha, em Santo Amaro? É a primeira vez na lagoa e é a primeira vez nos lençóis também. O que você está achando desse lugar lindo? Eu estou achando maravilhoso. Já tinha visto um monte de foto, mas nada compara a beleza de você vir aqui e ver ao vivo. É muito, muito bonito. E você indicaria para os seus amigos, para o nosso Brasil, mostrando o nosso Maranhão, o que tem de melhor? Indicaria com certeza. Acho que todo mundo tem que vir pelo menos uma vez conhecer. Isso aqui é um pouquinho de Brasília. E olha só, gente, aonde eu estou em Santo Amaro e quem me trouxe aqui nessa lagoa linda, a pousada Isabela, com ele, Alencar Neto. E Alencar, olha, eu amei essa cabaninha, a pousada Isabela que fez, né, para a sereia, eu amei. E diz para a gente, qual é o diferencial da pousada Isabela, o que tem de melhor? O que tem de melhor, a gente oferece para vocês o conforto, a qualidade dos serviços. E trazer vocês aqui nesse lugar maravilhoso, lindo por natureza, feito por Deus, um presente que deu para a gente de Santo Amaro. É um prazer imenso ter vocês aqui em Santo Amaro do Maranhão. Então, seja sempre bem-vindo a Santo Amaro, tá bom? Vem para a pousada Isabela com nossa amiga de sereia. Gente, e o grande diferencial da pousada Isabela, que o quarto eu amei, as suítes, as suítes amplas com frigobar, ar-condicionado potente. Gente, que isso é muito importante em uma pousada. Gente, a cama é boa, eu acho que o mais interessante é a cama de uma pousada. Eu dormi e feito uma uvinha, amei, para me transformar hoje, assim, um café da manhã, perfeito. Por isso que eu estou aqui com essa energia boa, com um belo café da manhã, vocês estão de parabéns, entendeu? Amei muito! Parabéns pela pousada. Nós agradecemos sempre ao cliente, a gente procura trazer todo o conforto da nossa casa para a pousada, para o cliente se sentir realmente em casa, tá? Então, deixando de novo, venha para a pousada Isabela, com nossa amiga sereia, sempre está as portas abertas para ela. E vocês também, turista, querem conhecer Santo Amaro, venha para a pousada Isabela. E venha com a gente! É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, ô, ô, ô É um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz 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 É Também um pouco de uma raça Joana Dark, aí, agora, a Índia é sereia mesmo, né? Uma sereia, né? Uma matéria bonita, né? Santo Amaro, lugar lindo, lugar bonito, com dunas maravilhosas, né, não? Vamos mostrar aqui o nosso Colégio Santo Expedito, aí, vamos mostrar? Colégio Santo Expedito, aí, do Coatrac Joga na TV, que o povo vai ver agora, vamos lá, joga lá Mais do que renovar, consolidar Mais do que ensinar, inspirar Mais do que inovar, transformar Colégio Santo Expedito Nova estrutura e novo projeto pedagógico Alinhado às novas tendências educacionais Aqui, seu filho se prepara para o futuro E aprende valores que vai levar para a vida toda Do infantil ao ensino médio Matrículas 2020 abertas Colégio Santo Expedito 3238 7077 E vem aí o almoço do PH Revista Dia 15 de fevereiro, se não me engano, não é isso aí? Vamos confiar em você mesmo, joga aí na TV, vamos lá, joga lá Ah, o que foi que foi, hein? Ah, deu um probleminha rapidinho, como é que não dá? Tem que ter um probleminha, daqui a pouco a gente morre Probleminha a gente resolve Eita, isso aí, televisão tem isso, tudo que é automação Isso é normalíssimo em televisão, tá? Vamos agora ao Você Sabia O Você Sabia tem uma vinhetinha legal Para você tomar conhecimento de coisas que você Nem pensa que na verdade existia Mas antes É, mas mesmo assim Eu quero mostrar aí O nosso Zapirilo, né? O nosso Zapirilo 9 9971 1249 Porque o Zapirilo aí você vai ganhar um par de ingressos Mas eu quero que você mande também aí a sua informação Onde você está assistindo o nosso programa Na grande São Luís do Maranhão No interior do estado O nosso telefone aí está aí 99971 1249 99971 1249 Olha, eu quero lembrar os telespectadores Que nessa época de chuva Problema seríssimo com a internet, né? E qualquer televisão do Brasil tem isso daí Rapaz, a internet cai A internet está lenta A internet está não sei o que A internet se esconde A internet vai embora A internet volta Teve que ter paciência, viu? Cautera e caudigaria não fazem mal a ninguém Paciência é aquela história que todo mundo às vezes não quer ter, né? Mas tem que ter paciência Toda televisão do mundo tem problemas com a internet Não tem uma que não tenha Todas têm, tá bom? E o telefone, mais uma vez Repito aí, o Zapiriro 99971 1249, tá? Então vamos soltar a vinhetinha já Do você sabia, já dá? Dá pra jogar no ar? Hein? Então Olha, veja aí, ó As aranhas comem as próprias teias Para recuperar parte da proteína utilizada para produzi-las Interessante isso, né? As aranhas, elas comem as próprias teias Que elas mesmas produzem, né? Para recuperar parte da proteína utilizada para produzi-las Rapaz, é um ciclo, né? Interessantíssimo isso daí Vamos lá Os cães de maior porte Envelhecem mais rápido e morrem mais cedo do que os de pequeno porte Sabia dessa aí? Os cães de maior porte, né? Os cães Envelhecem mais rápido e morrem mais cedo do que os de pequeno porte Eu não sabia disso, estou sabendo agora Eu não sabia nem tomar conhecimento disso aqui Vamos lá Os trabalhadores chineses Só podem folgar cinco dias por ano Fora isso, contam com dias livres apenas nos feriados Olha como é lá na China Olha como é na China Olha lá, ó Os trabalhadores só podem folgar cinco dias por ano Rapaz, e o Brasil? Quantos feriados tem? Tem um milhão de feriados esse ano aí Um milhão e meio de feriados E olha que já cortaram muitos feriados, né? Mas ainda existe isso daí Fora disso, contam com dias livres apenas nos feriados Que devem ser pouquíssimos lá na China, não é não? É isso aí Uma sacola plástica de supermercado demora entre 500 e mil anos para se degradar Tá vendo aí, ó? Uma sacola plástica de supermercado demora de 500 a mil anos para se degradar Meu amigo, às vezes você está no carro Comprou um negócio aí no supermercado Mateus, né? Aí tira de dentro da sacola, vai passando Tchum, joga, voa, vai cair Tem que ter cuidado Olha a informação aí É, mas antes do pH, vamos aqui Seu cérebro Representa cerca de 2% do peso corporal Porém é responsável por usar de 20 a 30% das calorias que você ingere Tá vendo? Eu vou lhe pedir aqui, ó O seu cérebro Essa aqui, sua massa cefálica Representa cerca de 2% do peso corporal Porém é responsável por usar de 20 a 30% das calorias que você ingere Tá certo aí? Agora sim, vamos ao VT do pH Revista Jogar no ar, vamos lá Mais um intervalo Mais uma música, né Tainara? Calúdica na caiana Vai Estão de volta, né? Olha, vou mostrar pra vocês aqui É... Dois trailers Um trailer do filme chamado Jumanji Jumanji J-U-M-A-N-J-I Jumanji Joga na TV, vamos lá, vamos ver Beleza, né? Filmaço Agora vamos aí aos nossos apirilos Aos Aperilo 999-71-1249 Olha, você vai ganhar um par de ingressos para o cinema do Shopping da Ilha E a oportunidade também que você tem De estar ligadinho conosco aí nesse horário nobre da TV, né? Nobre, 14 horas, não é não? É um horário muito nobre de televisão 999-71-1249 Esse é que é o número aí Para você entrar em contato aí Com a nossa produção Se quiser falar alguma coisa Se quiser mandar algum vídeo Se quiser dizer algumas palavras aí legais Para que a gente possa crescer o programa Fique à vontade, vamos lá Vamos a um outro trailer agora Vamos lá Trêle do filme Adoráveis Mulheres Joga no ar, deixa eu ver aí Beleza, né? Vamos ao merchanzinho gostoso aqui Que é da Internacional Você quer ir a Alcântara Quer conhecer o Pelourinho Quer ver as belezas históricas de Alcântara Não tem dúvida nenhuma Pega o Ferribolt aí Maravilhoso A Internacional Marítima Pioneira e líder Em matéria de transporte de Ferribolt no Maranhão Tem na Bahia, não é não? Grande abraço a todos vocês que fazem a nossa Internacional E o nosso Instituto dos Olhos Instituto de Olhos Olhos Pode deixar a vista linda, bonita e maravilhosa, não é não? Preparando-se a sua visão para um futuro melhor Quando vai chegando aquela idade, né? Então você corre lá Com o doutor Carlos Humberto Médico respeitadíssimo ali Na Avenida Silva Maia Atrás do Costa Rodrigues Telefone 3216-7676 Instituto de Olhos Ele tem uma história já de grandeza Não é de hoje, não é não? Vamos lá Isenção de IPVA a mototaxistas Matéria do jornalismo da TV Guará Joga no ar, vamos ver agora A audiência pública reuniu mototaxistas e motofrentistas de vários municípios Há 15 anos a categoria reivindica a isenção do IPVA Edinaldo, que veio de Imperatriz Conta que por ano chegou a gastar quase 600 reais de taxas para o licenciamento da moto Agora ele não vê a hora de fazer o cadastro para ganhar o benefício Muito grato por receber esse grande benefício Em favor da categoria dos mototaxistas do Maranhão A lei foi aprovada no final do ano passado E isenta de IPVA e licenciamento Os mototaxistas proprietários de motos de até 200 cilindradas Os procedimentos de isenção serão realizados pelo site da Secretaria de Fazenda do Estado Cefaz E como o procedimento é novo A previsão é de que o sistema comece a funcionar a partir de fevereiro E os benefícios delas começam a vigorar mesmo Ou seja, passam a ser usados a partir de fevereiro Quando vence a primeira cota e a partir daí março as cotas seguintes Além do benefício do IPVA, que é a isenção do IPVA Tem a taxa de licenciamento também que vai ser isenta Tanto do taxista como do mototaxista E nós agora da Cefaz e do Detran vamos trabalhar juntos para preparar o sistema Para atendê-los a partir de fevereiro O Maranhão tem mais de 200 mil mototaxistas e motofrentistas cadastrados na federação da categoria Com a nova lei, a expectativa é também regularizar quem ainda trabalha sem nenhum tipo de autorização Dessa forma, proporcionar segurança e melhor serviço à comunidade Chega o benefício para fortalecer a nossa luta Para falar para a categoria que agora vale a pena lutar para ter uma placa vermelha Vamos aos nossos comerciais Time, time, voltamos já já De volta Estamos de volta Estamos de volta Ai, está na hora do Joga no alvo, fio, 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 vai lá Vamos ver lá Vamos ver as mensagens aqui que chegaram aqui para o nosso Zapirilo, né? Joga aqui no monitor aqui para a gente conferir Vamos lá, deixa eu ver aqui Boa tarde, aqui é Maria José do Alto do Turu Olha aí, viu? Olha, rapaz Aê, Maria José Gostei aí do cabelo, viu? Transado Boa tarde, Zé Cirilo Adoro o seu programa Beijo para você Te acho elegante Opa, muito obrigado Elegante é você Que está sempre participando aqui conosco da nossa programação Coisa boa, né? Boa tarde, Zé A imagem está maravilhosa Sou Catiane do Anjo da Guarda E quero participar do sorteio, tá bom? Manda a Catiane Está lá e mandou a foto aí do rapazinho Tudo bem Outra aqui Boa tarde Dão alô para a Natália de Peru Alcântara Marlon Outra mensagem aí Rapaz Pessoal de Alcântara Ligado na TV Guará direto, né? Carlos Publicidade Helena Variedades na Vila Itamar Olha, rapaz Estamos acompanhando aí Tá vendo aí, ó? Carlos Publicidade Helena Variedade na Vila Itamar Que legal Boa tarde, Zé Cirilo Estou assistindo o programa Na rua Corrêa de Araújo No bairro da Liberdade Vereador César Bombeiro Rapaz O vereador César Bombeiro Tá ligado com a gente aí, ó Valeu, vereador César Bombeiro Ah, esse foi o ganhador Ah, vamos chamar o ganhador Ah, o ganhador dos ingressos Do cinema do Shopping da Ilha Então Qual é? Vamos ver Boa tarde Gostaria muito de ganhar O par de ingressos para o cinema Para levar minha filha de 5 anos Luciléia Maria Pronto, ganhou Tá vendo aí? Viu como o Zé Cirilo Tá bombando? Tem mais aí Mas como nós temos os hits Para apresentar, né O que ficou aí, Tainara A gente joga amanhã Graças a Deus A gente percebe Que está tendo uma interação Fantástica, né Do público Com o nosso programa Isso é muito legal Porque a TV Guará É coisa nossa São os pássaros vermelhos Que precisam ser prestigiados Essa aqui é a grande verdade Tá, hein A produção Me comunicando Que vai entrar em contato Com a ganhadora A produção Vai entrar em contato Com você Alô, alô Venha pegar seu ingresso Alô, alô, alô Alô, alô Tá bom Fiquem com a paz de Deus É muito bom Ficar com essa paz de Deus No coração Fazer sua oração Pedir ao Senhor Que te dê paz Que te dê segurança Que te dê amor Que te dê carinho Junta todas as pessoas Que lhe cercam E sua família Isso é muito lindo Tá bom Um beijo No coração de todos Até amanhã Tchau